e aí tá digitando de novo e também eu vou morrer hoje falar me mandou você atende não fala nada Oxi me liga e fala direito comigo e não vai falar então eu vou embora e aí Eita bagaceira nem acredito que eu vou fazer isso eu sou maluco da cabeça e eu ainda escuto vocês que me pedem para trazer trollagem com a minha namorada mas fazer o que não é mesmo Bom dia pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal meu nome é Avelino e no vídeo de hoje estou prestes a brincar com a morte Mano hoje no dia que eu tô gravando é dia dos namorados não é mesmo? Mas você já deve ter passado porque ainda tem que mandar para o editor, editor editor, tem um cara que faz a thumb e aí Enfim hoje é um dia muito especial para a galera que gosta assim do romance e tal né E tem gente que não gosta de dia dos namorados tem gente que tá sozinho então aí vai variando não é mesmo? Mas para muitos de vocês que vão comemorar com a gatinha hoje eu já desejo logo de feliz dia dos namorados Mas enfim hoje eu estou prestes a ignorar a minha namorada o dia inteiro E eu já comecei a fazer isso desde de manhã que eu não tô falando com ela porque o que acontece tipo eu e minha namorada a gente não mora junto né então todo dia a gente se fala né a gente nunca ficou um dia sem se falar Alguns dias da semana ela passa aqui em casa outros dias ela passa lá na casa dela beleza e aí quando a gente tá longe a gente conversa por mensagem Eu não gosto muito de ficar conversando o dia inteiro batendo aquele papo cabeça o dia inteiro no whatsapp porque eu não tenho muito saco mais ficar tanto tempo no celular Eu tenho diminuído isso porque tem me atrapalhado ficar no whatsapp ficar no instagram essas coisas eu acho que perde muito tempo Mas eu não deixo de mandar pelo menos uma mensagenzinha de bom dia perguntar como é que tava sendo o dia dela e aí antes de dormir sempre eu ligo pra ela pra dar boa noite e tal Aquele negócio romântico tudo bonitinho só que essa manhã eu não mandei bom dia e não respondi e ela já me mandou um monte de mensagem Cadê meu celular eu vou mostrar para vocês aqui eu já tô ficando com um nove eu não sei quanto tempo eu vou aguentar isso mas eu já peço por favor que você já clica logo no like Se não você esquece e se inscreve no canal para estar me ajudando e me motivando a gravar mais vídeos para esse canal lindo e maravilhoso E já teve ligação perdida olha que beleza a última mensagem que a gente conversou foi ontem isso daqui tá falando hoje mas olha o horário aqui ó Repara no horário é meia-noite e 48 foi na hora que ela me ligou antes de dormir ela tá digitando de novo meu Deus do céu Ela mandou aqui e meu Deus do céu vou apanhar hoje velho meu Deus do céu É porque eu tô online eu tô lendo as conversas mano tô respondendo ela falou assim bom dia amoritinho feliz dia dos amores E eu não respondi para ela feliz Jesus namoro olha ela falando ela falando tá online olá 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 amor ainda está dormindo Ela mandou mensagem 10 horas uma hora da tarde duas horas da tarde tentou me ligar e tá aqui ó velhendo tá online e não me responde por quê velho Eu vou fechar uma tapa antes que dê merda ela tá digitando eu vou sair de perto da sala meu Deus do céu velho por que que vocês gostam de fazer isso comigo Por que que vocês gostam de trollagem eu fico muito nervoso quando eu vou fazer trollagem então mano eu tô aqui velho meu coração tá pra pular pela boca velho Porque tadinha velho ó já vou avisar logo aqui para vocês que no final vai ter uma surpresa de dia dos namorados para ela tá eu não vou fazer essa trollagem só por fazer E olha que ela mandou falar eu espero que tenha uma ótima desculpa ó o dia ó o dia sábado dia 12 de junho vocês não tem dó de mim não Engraçado para vocês que estão assistindo mas para mim eu fico muito nervoso porque eu nunca fiz isso de ignorar ela e tá digitando de novo Eita meu Deus do céu eu vou morrer hoje ela me mandou e tá me ligando eu vou recusar aqui recusei ela vai ficar muito brava comigo velho e eu também sou animal né eu escolho logo o pior dia o pior dia para fazer essa brincadeira com ela recusou minha ligação eu não vou responder tá ligando vou desligar de novo meu Deus ela fala o que que tá acontecendo e o pior que ela vai vir aqui para casa aqui ó tá me ligando de novo eu tava gravando a tela para você eu vou atender e vou ficar calado perigo Oi meu Deus do céu ela tá gravando o áudio se eu continuar assim é capaz que ela nem venha hoje me ver ela mandou áudio eu já fiz dois vídeos pela manhã mas eu ainda tenho dois vídeos para fazer eu não ia fazer esses dois vídeos hoje porque eu ia aproveitar o dia com ela mas como eu tô fazendo essa trollagem quando ela chegar eu vou continuar editando não vou parar de editar tipo quando ela falar comigo eu vou tentar não responder ela tá mandando mais mensagem Avelino eu vou tentar manguei norar o máximo máximo que deve mas o problema que eu sou coração mole mas enfim a gente vai ver o que que a gente resolve não é mesmo quando ela chegar eu vou tentar deixar a câmera gravando por deitada ali no canto tá ligado para não aparecer que tá gravando e eu vou jogar seu presente no mato você não está merecendo meu Deus do céu ela comprou o presente tarde para quem não sabe não tá acompanhando os outros vídeos no canal qual foi o presente que eu resolvi dar para ela de dia dos namorados eu fiz meio que um dia dos 5 ela entrou no aplicativo da shopping e comprou tudo que ela queria deu uns 700 reais e aí eu não tenho nenhum presente físico para dar hoje eu também esperava que ela fosse mim me dá um presente também porque não ela fala comigo e meu meu Deus do céu lá ah não mandou carinha de choro velho o que aconteceu tadinha olha ela mandando aqui o que aconteceu a mano tô com dor pois é vamos continuar editando e esperar ela chegar agora eu fico nervoso eu tô nervoso a minha mão aqui olha aqui olha aqui minha mãozinha tremendo mano ela mandou muito mensagem olha aqui ó era 15 e 43 depois eu mando agora 17 e meia estou indo e espera um bom motivo para isso ela já tá vindo aqui para casa mas ela vou ver se colocar a câmera aqui ó atrás do monitor porque aí vai aparecer eu sempre deixo a câmera aqui então acho que ela nem vai ver já estava aqui não avenindo não é sério avenindo não vou embora sério eu pensei que tinha pelo menos uma boa justificativa você não tá falando comigo pensei nossa você tá me ouvindo avelino não é sério avenindo por que você não tá falando comigo avelino velho que que você tá desse jeito o que que eu fiz para você tá do jeito não tem nenhum motivo avelino não é sério você não fala comigo vou embora porque eu tô tentando falar com você o dia inteiro cara o que é o que é que eu tô tentando chorar avelino não tá com vontade de chorar calma vem aqui ó eu vou te explica a verdade é que eu descobri tudo o que que cada sua que vai cair você não me dá um bom motivo para sua palhaçada claro aí justo hoje aí a inocente aqui pensa nossa vai que ele está fazendo uma surpresa chega aqui nada trabalhando e me ignora vai fala que é só gravando que eu ia tentar ficar até a noite 18 horas pessoalmente é muito mais difícil você manda mensagem eu não mandei mais porque eu ainda tava ocupado tava no mercado tava arrumando seu presidente que você me merece é você comprou presente comprei a de pegar lá para a gente você nem tá vendo o que você fez comigo tá eu quase não estou muito chateada quase chorando sabe eu ir embora mesmo sério velho eu vou achar que eu sou um monstro mas isso é muita maldade de verdade mas calma vai ter a sua presença a gente vai a gente vai ser para jantar hum você acha que um jantar paga compensa toda essa trelaje que isso eu cheio de coisa para te contar eu não podia falando que eu consegui beber três vídeos de água já que eu já comecei a dieta eu não podia falar já fiz três vídeos eu não podia nem mandar mensagem para você faz assim vai mover logo eu não podia ficar enrolada ela falou que eu vim depois do almoço eu ia editando e editando deu seis horas da tarde ela chegou agora é porque eu tava pensando a gente eu vou o garoto não tá nem falando comigo aí tu chega ainda não falar eu tá vendo que idiota eu não devia nem ter vindo né desculpa rapaziada não me peçam mais para fazer trabalho de cabelo meu coração não tá agora me mostra presente agora eu tenho que ir lá buscar que eu escondi no carro eu não vou nem descer não vou passar essa vergonha eu tava chateada já velhinho tá falando sério vou lá buscar tá bom pegando eu tentei o máximo eu juro que eu tentei mas eu fiquei com muita dó dela então eu já peço desculpa para vocês que estão vendo mas foram vocês mesmos inscritos que pediram petrolar e aí eu vou escolher como assim é só lembrancinha aqui ó que presente com um doguinho aqui nossa eu tô me tô me sentindo muito mal agora velho porque eu fiz contigo eu fiquei ignorando o dia inteiro rapaziada eu sou um filho da mãe mesmo eu faço trollagem com a empresa eu escrevi cartinha ele não merece não é sacanagem não é o pior depois você falou tô de dieta eu já tinha que comprar chocolate que maravilha ela quer sabotar a minha dieta não sabia aí depois eu fui comprar algumas coisas mais ou menos fitness a mentira que você fez um quadrinho aqui por fim olha rapaziada que for fim ai eu gosto dessa foto você tirou acho que no meu celular eu não gosto não sei depois eu chegar lá eu gostei esse aqui é para mim mesmo ela acertou da dieta batatinha de dieta é batatinha de dieta já gostei agora é aqui que me quebra as pernas o que que é isso calma não sei mais meu Deus eu tô lascado olha ela comprou bis olha esse bisinho parece é gostoso e muito chocolate eu já tenho estratégia para não sair da dieta na minha refeição livre eu como tudo de uma vez esse eu tive que deixar nessa embalagem que como é de vidro eu fiquei com ele de vidro e chamar pastaca que é aquele quadro do céu do dia que a gente começar a namorar sério rapaziada que que eu ganhei eu ganhei no seu que do dia que a gente começar a namorar cara é a frase aí o céu que nos uniu marcou o início da nossa história e do nosso amor 7 do 4 de 2012 você lembrou a data mentir se pesquisou e desculpa pela gente que eu tenho que fazer isso é legal como é que faz isso você eu aprendi no YouTube pesquisa do cara ensinando a fazer mas enfim agora é a minha vez vou levar a Brenda para jantar e vou levar vocês junto comigo né mesmo eu sei que eu fiz essa trollagem aí foi bem pesada pelo menos para mim foi pesado não sei se no vídeo e pareceu mas eu tava sei lá não sei enfim vamos jantar que agora a parte que ela merece né mesmo rapaziada chegamos e agora é o momento da gente ver como que tá o nosso restaurante eu acredito que vai estar tudo muito a gente veio aqui com o objetivo de jantar notebook só que eu acho que vai tá muito nossa senhora meu Deus tá puxa meu Deus olha a fila meu Deus não tem nem como olha o tanto de gente tá puxa impossível 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 é morrer até que eu escolhi outro lugar conseguimos depois de muito tempo encontramos aqui a gente não esperou nem 10 minutos o nome aqui é muito parecido com o Outback aqui tem refil de bebida tem carne também tem até a mesma cebola só que o nome daqui eu lembro acho que a América América é o nome stick house quando chegar a comida eu mostro pra vocês aqui pra provar que realmente vai ser um jantar de respeito que a que a Brenda merece em relação a trolagem que eu fiz não ela já merecia né mas com a trolagem ela merece mudar muito chegou a comida quase que eu começo a comer e esqueço de mostrar pra vocês mas ó ó tá provar aqui pra vocês que valeu a pena a trolagem olha assim ó pedi uma peça de tiboni é uma batata feita com queijo bacon arroz com brócolis e uma salada assim e aí meu o que que você achou pode trolar mas não sei tá vou me experimentar eu só não vou filmar eu comendo aqui porque é sacanagem né galera eu não encontro romântico aí vocês passam fome 5 horas né bom rapaziada essa foi a trolagem com a Brenda e agora tá pago né não tá pago na minha opinião tava melhor que o Outback eu achei assim pelo menos foi a minha opinião eu vou ver eu começo a vir mais aqui mano eu gostei eu tava tava enjoar do Outback ficou mais barato que o Outback pra gente mas é porque também a gente dividiu o prato principal ah não mas 500 gramas de carne e a gente comeu bem nossa tá cheio enfim rapaziada eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo clica no like se inscreve no canal para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos é um vídeo mais doido que o outro vocês viram como é que foi loucura hoje né muito obrigado valeu até a próxima e foi E aí E aí E aí